É bom! Veja lá o outro erro! Está com um escadiche! Tem o meio da porta, não é? Por exemplo aqui. Está ali! Tem a porta. Ele tem a porta assim e vem a escadaria de além. Eles ao invés de pararem com a escadaria aqui. Ficaram onde dá o outro. Agora o que é que acontece? A pouco o ar da porta está ali. A porta está dequebrada. A porta está dequebrada. Tem-se aqui quatro vezes para a frente. Estás a observar? Olha o que disse aí. A única solução que tem. E depois... A escadaria com punha, se tivesse a altura. Estás a ver? É, o Chico deixou aqui. Muito estreitinho. Não deixou o cheirinho. Só tem mal a estar mostrinhado. Hã?